As mudanças valem para a faixa 1, que é a faixa das famílias, que tem renda até R$ 1.800. E os municípios com população inferior a 50 mil habitantes também serão atendidos pelo programa. Mas as construções serão autorizadas com algumas condições. Perto de centros urbanos, com acesso a escolas, transporte e comércio. Lugares que já tem infraestrutura pronta para morar. E cada empreendimento deve ter no máximo 500 unidades. A prioridade para ocupar essas novas casas é para quem mora em área de risco. Famílias que são chefiadas por mulheres e também para pessoas que têm deficiência física. E só pode participar quem não tem casa própria e quem não participou de programas anteriores de financiamento dos governos. Em Cacoal foram entregues, no último dia 10 de março, 684 casas do residencial Paineiras para as famílias beneficiadas com o programa Minha Casa Minha Vida. As casas foram construídas em uma parceria entre o governo federal e a Caixa Econômica Federal. Com participação da Prefeitura de Cacoal, oferecendo terreno com fácil acesso e infraestrutura adequada. De acordo com a prefeita Glaucione Rodrigues, a prioridade agora na distribuição das novas casas será para os moradores do distrito de Riozinho, pois todos os anos muitos ribeirinhos sofrem com as alagações. Legenda Adriana Zanotto